Olha aqui, começando a entrevista selfie com o Marcos Pitomo, que está em A Cabeça de Gumercindo Saraiva. É isso aí, o filme está na Rede Cinemark, no Brasil inteiro, a partir do dia 25 de outubro. Vai ficar duas semanas em Catars. Pois é. Fazia tempo que você não fazia cinema, né? Pois é, na verdade é o meu terceiro longa, mas eu acho que é o primeiro com um personagem mais robusto, sabe? Como é uma analogia mais contundente. Eu acho que revisitar o cinema é sempre um grande prazer e também um ato de resistência, né? A gente vive nesse país que a gente sabe muito bem como é ver de cultura. Então a gente está aqui com um filme bacana desse nessas salas, enfim, durante todo esse tempo é um ato de resistência e acho que é uma grande conquista. Eu estava até falando com o Murilo que o filme que ficou pronto muito rápido, né? Seu filmário há menos de um ano e já está sendo lançado, né? Mas ao mesmo tempo parece uma eternidade, né? Que a gente fez esse filme há um ano atrás. Revisitá-lo depois de um tempo, assim, como é que está essa criança, né? Depois de tanto tempo. Mas olha, é um grande prazer. Está sendo barato. E esses lugares do Sul que vocês filmaram, né? Foram 30 dias? Eu te acompanhei no teu Insta, né? Tudo que você postou e andar a cavar. Aliás, você com o Murilo, né? O que veio antes? O orgulho e paixão ou a cabeça? Não, a cabeça, né? Na verdade, o bacana foi isso, né? Nós fizemos esse trabalho no cinema que foi super bacana. Acho que, se eu não me engano, foram 40 dias de filmagem, mas quando ele não gravava, eu filmava porque somos de opostos nessa guerra. Opostos, sim. Mas estivemos juntos em todas as cidades. Foram cidades lindas do Rio Grande do Sul, né? São Chico, Canela, Missões, Cambará. Então, assim, lugares lindos visitando o Brasil que muitas pessoas não conhecem e que ficam embasbacados quando veem a fotografia do filme. Não, eu fiquei assim também, deslumbrar, assim, um deslumbre as locações. Até tem um lugar que é patrimônio da Unesco, né? Sim, sim, exatamente. As Missões, né? Que é uma catedral, na verdade, as ruínas da catedral. E ela é tombada pela Unesco, tem uma história. Onde é aquilo, exatamente? Isso em Missões. Ah, em Missões. Se não me engano, são 7 horas de Porto Alegre. Ah, de Porto Alegre. Mas é incrível. Onde que vocês ficavam? Eu perguntei isso para o Murilo. Onde que vocês ficavam quando filmavam nesses lugares tão remotos, assim, nos pampas? É, não, o bacana é que a gente teve uma receptividade muito bacana das agriculturas, né? Que nós ficamos super bem. Então, todas as cidades são cidades turísticas que tem uma rede hoteleira que comporta. Canela, por exemplo, é do lado de Gramado, é lindo. Tem uma serra absurda. As Missões também são lugares impressionantes. Cambará, que tem uns cânions de pedra. Enfim, o Rio Grande do Sul e suas belezas. Ô, Marques, vai lá em cânions, em pedras. Você é muito da natureza. Eu vejo aí no teu Instagram do mar, da praia. Como é estar em São Paulo? Você é em São Paulo. Ou como é estar... Não, mas a gente também tem um lado cosmopolita. Como é estar em São Paulo. Não, o que você gosta de São Paulo, por exemplo? Ah, eu gosto de São Paulo? É. Assim, eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo. Então, o bacana também é poder aproveitar pra ir em um restaurante, enfim, rever os amigos nas suas casas. Mas acho que o bacana aqui também de São Paulo tem um público muito fiel, né? Os fãs. Então, encontrei a turma toda aqui. Ah, é? Que legal. Mas sempre que eu posso, eu venho a São Paulo, porque apesar de não ter a natureza que, de fato, eu tanto gosto, seja no Rio de Janeiro ou na Chapada dos Veadeiros, que é onde eu tenho um negocinho lá também, São Paulo também tem um lugar especial no meu coração. Olha, que legal. Ó, você acabou de fazer Orgulho e Paixão, tem alguma coisa vindo por aí, TV, tem mais cinema? Pois é, não. Bom, cinema é sempre um grande desejo, né? Que a gente faça cada vez mais cinema, viver de cultura e que a gente consiga fazer cultura pro nosso povo. É o grande sonho. Como que tá, não sei se você quer tocar nesse assunto ou não, mas como que os artistas estão recebendo essa, talvez, esse novo talvez presidente que vai e quer acabar aí com o ministério? É, eu costumo falar duas coisas em relação a esse período que a gente tem vivido, né? Eu acho que a gente vive, o filme muito bem fala sobre isso, né? É um país dividido pela intolerância, mas eu acho que o grande exemplo que a gente leva do filme é que, independente do lado que você esteja nessa guerra, os dois saem perdendo. Sim. Então, eu acho que, independente do lugar que nós estejamos aí nessa briga que tá, enfim, hoje em dia, o nosso país, acho que todo mundo já teve vontade de excluir um coleguinha na rede social, já brigou com o parede. Você já excluiu? Não, não cheguei a excluir, mas aquela vontadezinha, mas você falou assim, gente, a gente tem um país pra reconstruir juntos, então não adianta. E eu acho que, assim, a gente tem que ter muita serenidade agora e acho que é bacana esse canal aqui pra que a gente fale pras pessoas que um país sem cultura não é um país que não é lembrado, é um país que, num futuro, ninguém vai saber como eram os costumes de como aquelas pessoas daquela época pensavam, seja por um quadro, um livro, ou uma história. Sim. Eu acho que essa é importante da cultura. Então, que bom que nós temos leis de incentivo e ninguém fica mamando na teta de lei nenhuma, não. Acho que todos os segmentos da indústria, elas têm incentivos e o que é dado pra cultura é muito pouco em proporção à quantidade de pessoas que são beneficiadas com isso. Beneficiadas diretamente e que têm os seus empregos. Sim, sim, empregadas com isso. E acho que um vídeo que viralizou sobre os incentivos, sem julgar nada, mas incentivos que, por exemplo, o setor de veículos ganha, é infinitamente maior, sem julgamento, mas o que a cultura recebe em proporção ao que a cultura emprega. E, não sei, você que tá aí de casa vendo, se você já pagou uma meia-entrada, eu te pergunto, você já pagou um meio-carro? E tem gente que é contra a corrupção e tem carteirinha falsa, né? E paga meia-entrada, né? É, não precisamos entrar nesse método, mas assim, eu só levanto a bandeira da cultura porque tudo é cultura e é tão importante, acho que é cultura, educação e amor principalmente. Então, a gente vive um período aí complicado, não sabe muito bem o que vai acontecer, mas de um jeito ou de outro, a gente tem um país aí pra reconstruir e que fiquemos juntos, né? E que esse foco da cultura, do amor, ele nunca seja perdido. É isso aí. A minha bandeira. Conversei aqui com o Marcos Fitombo, que tá na cabeça de Gomercindo Saraiva, tem um papel. Ah, aliás, deixa eu te contar uma coisa, porque eu tô imponindo pro Murilo também. Você também trabalhou muito ao lado do Leonardo Machado, né? Que faleceu agora em setembro. É, legal, bacana falar dele. Queria que você contasse um pouco, assim, como que foi receber essa notícia tão triste. Pois é, né? Bom, a gente tá falando de política, né? Tanto o vaso ruim aí que não quebra e o... Sim, é. O Murilo é tão legal, sabe? É um talento excepcional e uma pessoa tão incrível. Eu costumo falar que com muita humildade eu dedico o meu trabalho nesse filme a ele, porque onde quer que ele esteja, ele vai estar sempre nos guiando, sendo a nossa estrela. E era o que ele fazia no set, sabe? Ele foi minha grande inspiração. Eu sou carioca, tava defendendo um personagem gaúcho. Ah, sim, é. Ele era minha grande inspiração no cavalo, na forma de ser, na forma de lidar. É um cara que já circulou muito no cinema, ele tem uma história incrível, um ator excepcional. Então, tem sido muito emocionante pra gente estar reencontrando ele no cinema, falando as coisas que ele fala, né? Ouvindo o que ele fala. Enfim, a gente dedica esse trabalho com muita humildade pra ele. Não, achei muito bacana. Fico até emocionado a hora que você falou que dedicava o trabalho pra ele. Sendo um carioca, fazendo um personagem gaúcho, né? Acho isso muito... É porque ele é a nossa grande inspiração. Sempre foi, sempre vai ser. E ele é um ator de gaúcho, tava sempre lá no Festival de Gramado, era o apresentador do Festival de Gramado. Exatamente. Cansou de ganhar aqui, que eu acho que tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria muito contente do trabalho que ele fez. Do resultado, sim, é, é, é. Um ator excepcional. É isso aí, ó. E que sempre tinha um bom humor, ele sempre tinha uma mensagem muito positiva. Então, é dessa forma que a gente vai se recordar dele. É isso aí, ó. Obrigadão, viu, Marcos? Eu te agradeço. Tchau, tchau. Valeu, São Paulo.